Para, tudo para, não matem as florestas Para, tudo para, cabeças vão rolar Para, tudo para, o sistema não pensa não, 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 não Te engole, mas também te joga pela janela abaixo Os séculos passam, mas a liberdade está tão longe O homem que mata, no fim é a presa, na cidade Riqueza é miséria, sem a natureza Mas riqueza é miséria, sem a natureza E a violência na cidade, tá tão perto de você, não abra a porta Todo mundo viajando no espaço virtual e a convivência está morta No meio da multidão, a maior solidão No meio da multidão, a maior solidão Oh meu amor, se você for me dar um beijo, não me mande pro computador Oh meu amor, se você for me dar um beijo, não me mande pro computador Para, tudo para, não matem as florestas Para, tudo para, cabeças vão rolar Para, tudo para, o sistema não pensa não, 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 não Os séculos passam, mas a liberdade está tão longe O homem que mata, no fim é a presa, na cidade Riqueza é miséria, sem a natureza Riqueza é miséria, sem a natureza Mas riqueza é miséria, sem a natureza Riqueza é miséria, sem a natureza E a violência na cidade, tá tão perto de você, não abra a porta Tá todo mundo viajando no espaço virtual E a convivência está morta No meio da multidão, a maior solidão No meio da multidão, a maior solidão Oh meu amor, se você for me dar um beijo, não me mande pro computador Oh meu amor, se você for me dar um beijo, não me mande pro computador Para, tudo para, não matem as florestas Para, tudo para, as cabeças vão rolar Para, tudo para, o sistema não pensa não, 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 não Não gole, mas também te joga pela janela abaixo Para, tudo para, não matem as florestas Por favor, não matem as florestas Para, tudo para, para, tudo para Piche elétrico Piche elétrico Para, tudo 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 para,